E o presidente Jair Bolsonaro disse em viagem ao Japão que prefere que o filho, Eduardo Bolsonaro, fique no Brasil para, nas palavras dele, pacificar o PSL. O deputado, recém-nomeado líder do partido na Câmara, tinha sido cogitado para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira em Tóquio, na saída do café da manhã em um restaurante. Jair Bolsonaro está em viagem à Ásia e, além do Japão, deve visitar China, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Perguntado sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington, o presidente disse preferir que o filho fique no Brasil para apaziguar a crise no PSL. O Eduardo vai ter que decidir nos próximos dias, talvez antes de voltar ao Brasil, se ele quer ter seu nome submetido ao Senado para a Embaixada ou não. Porque agora, se ele firmar, no meu entendimento, não vou interferir na vida dele, que ele é mal de idade, porque se der certo, tudo bem. Se der errado, pô pai, galera, né? A possível indicação do filho para a Embaixada Americana tem gerado polêmica por suposto nepotismo. O nome de Eduardo ainda não foi enviado ao Senado, onde ele precisaria ser sabatinado e aprovado pelo plenário. Em Tóquio, o presidente declarou que um bom nome para a função seria Nestor Foster, atualmente encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos. Obviamente, o Eduardo, desistindo de que eu mande o nome dele para o Senado, tendo em vista a importância que está ganhando a política dentro do partido, o Foster é um bom nome para ser consolidado lá. Jair Bolsonaro também falou sobre a crise no PSL. Disse que vai se reunir com aliados do presidente da legenda, Luciano Bivar, e que o racha do partido em dois grupos é uma ferida que vai cicatrizar. Também disse que não vai se meter na briga, evitando o que chamou de jogar lenha na fogueira. E voltou a negar que tenha participado da indicação do filho Eduardo para a liderança do PSL na Câmara. Bolsonaro reforçou que o voto dele seria no deputado Felipe Barros, mas que o consenso entre os integrantes do partido foi indicar Eduardo. O presidente também falou de Luciano Bivar, pivô do racha que dividiu o PSL entre bolsonaristas e bivaristas. Bolsonaro brincou com a situação e respondeu que antes as pessoas tiravam foto com ele e agora tiram com o presidente do partido. E completou perguntando o que Bivar teria de mais bonito ou de melhor que ele. No Japão, o presidente participou da cerimônia de posse do novo imperador Naruhito, que assumiu o posto no lugar do pai Akihito. Entre os convidados estrangeiros, além de Bolsonaro, figuraram vários chefes de Estado e de governo, como o rei Felipe VI da Espanha e o príncipe Charles da Inglaterra.